Bem-vindos a Mágica do Brás Especial e no programa de hoje eu trouxe a outra história do universo DC Uma publicação do selo Black Label, que foi lançado agora no meados de 2022 aqui no Brasil Mas é de 2021 nos Estados Unidos, com o roteiro do John Ridley, arte de Giuseppe Camuscoli e Andrea Cucci E que, bem, John Ridley é um ganhador de Oscar, ele fez 12 anos de escravidão, Let It Fall e outros vários filmes E ele entra para o universo DC para contar a história de cinco personagens muito importantes no cenário Mas que normalmente são relegados a segundo, terceiro escalão, muitas vezes são esquecidos Bem, antes de até falar sobre essa publicação, eu devo dizer que eu fiquei muito na pilha de ler Por causa dos personagens que aparecem, aqui a gente tem, são cinco capítulos Um sobre o Raio Negro, um sobre a Abelha e o Arauto, dois personagens que eu conheço muito pouco A dos Titãs, dos anos, finalzinho dos anos 70 e início dos anos 80 A Katana, a Questão e a Tormenta A Tormenta também eu conheço muito pouco, eu conheço ela mais por causa do seriado do Raio Negro Do que por eu ter acompanhado nos quadrinhos O próprio Raio Negro, eu li muito pouca coisa dele Enfim, por causa desses personagens, eu queria ler a história dessa outra história do universo DC Achando que seria uma mini saga, uma história paralela, qualquer coisa assim Em que ia reunir esses cinco personagens, cinco, seis personagens para lutar contra um mal maior Achei que fossem quadrinhos E não, é um livro ilustrado E descobrir que é um livro ilustrado poderia ser uma decepção enorme Mas foi muito legal É uma leitura mais lenta Afinal, é um livro, tem muitas imagens e tal Mas é um livro, é uma narrativa que conta a história do universo DC A partir da perspectiva de cada um desses personagens Como se fossem lembranças, como se fosse um diário contando Ou que cada um deles está num divã contando qual que é a sua passagem Qual que é a sua trajetória como super-herói no universo DC É um universo DC também um pouco modificado no ponto que Tudo que aconteceu ao longo da história dos anos 70, 80, 90, 2000 Aconteceu mesmo Todos os envolvimentos, todos os vilões Todas as sagas, elas foram reais Porém, isso se mescla com a história real A nossa história, a nossa cronologia que está acontecendo dia a dia, ano a ano Então, eventos do nosso dia a dia Influenciando alguns dos acontecimentos, algumas das percepções E a gente tem que ter noção aqui Que todos os personagens que são mostrados nessa história São personagens de algum tipo de minoria social Não minoria numérica Mas pessoas que sofrem preconceitos Preconceitos étnicos, raciais, de gênero E de uma variedade de eventos E esses tipos de preconceito Eles impactam a sua relação com o mundo Bem, a gente começa a história com o Raio Negro A história se passa entre 1970, 1972 e 1995 É como se fosse um recorte O Raio Negro é criado lá para 78, mais ou menos Mas aqui a gente está acompanhando o Jefferson Pierce Tendo lembranças do que foi os anos 70 E que levaram ele a assumir o manto E a desenvolver poderes elétricos É interessante que os poderes elétricos Por exemplo, do Raio Negro Eles vêm através da raiva Do ódio acumulado de anos e anos Sofrendo perseguição Sofrendo violência Seja violência física Seja violência psicológica De uma sociedade que está sempre Colocando os negros como o segundo escalão Lembrando que ele mora Ele nasceu no Beco do Suicídio O Beco do Suicídio está em Metrópolis Uma das cidades mais proeminentes do universo DC Que é uma das mais ricas Mas ela existe esse local Que não é escondido de ninguém Mas é onde tem os crimes Onde muitas vezes a polícia não chega Se chega, ela é corrupta Ela está corroborando E ajudando que essa violência aconteça Ela está ganhando dinheiro Com que essa violência aconteça E mesmo o Superman Que mora na cidade de Metrópolis Ele não sabe como atuar Nesses locais Então a gente tem interações Com grandes bastiões Grandes heróis como o Superman Como o Batman principalmente Principalmente esses dois Mas tem Lanterna Verde Tem Flash Eles vão aparecendo ao longo da narrativa Só que são heróis do alto escalão São heróis reconhecidos por medo Ou por outros motivos Ou por esperança Mas que não conseguem Que eles são praticamente desumanizados E aqui a gente vai ver os heróis Que lutam pela sua própria existência Resistência, sobrevivência Que eles sejam vistos como pessoas Então é um grito Contra os vários preconceitos Que existem Então se a gente tem O Jefferson Pierce Nos anos 70 Ele se casa Tem filhos A esposa abandona Ele participa dos renegados Sai dos renegados Ele também se depara Com uma A relação em segundo plano Do próprio Superman E da Supergirl Que aparece O último filho de Krypton Que agora tem uma Uma irmã Tem uma Uma prima Que aparece do nada Mas ainda assim Existe essa melancolia E a melancolia De ser Um estrangeiro Numa terra estranha Ela é Abraçada Por essas outras minorias Que o Jefferson Pierce Aparece Ele sempre tem esse peso Ele carrega esse peso Do mundo Com o raio negro E a gente acompanha isso Quando a gente vai Para a história seguinte O livro 2 Da Karen Beecher Karen Beecher Duncan E o Mal Duncan São dois personagens Dos Titãs Aqui eu conheço A abelha O outro É um personagem Que eu nem Eu esqueci o nome dele A identidade dele Ele usou até Uma corneta Já foi guardião Mas eles são de um tempo Onde eles se provaram Ser importantes Para os Titãs Mas os Titãs Filhos Desses grandes heróis Filho Entre aspas Filho do Superman Não Na verdade Filho do Batman A gente tem o Robin Filho do Arqueiro Verde Filho Da Mulher Maravilha Filho do Aquaman Esses grandes Filho do Flash Esses grandes heróis Que são O legado De outros grandes heróis Os dois A abelha E o Duncan Eles não são ninguém Eles são um lutador Que precisou lutar A vida inteira Para sobreviver Precisou se provar Para si mesmo Na verdade Que podia ser melhor Que podia ser um herói Desses Que ele vê Do lado de fora Da sua janela E que Mesmo Se transformando E entrando Para o grupo Dos Titãs Eles eram Segundo plano Mostra o quanto Eles sofrem Esse De certa forma Até racismo E Um machismo Entre os Titãs E eles acabam Ficando sempre Segundo plano Tem uma passagem Onde esses dois Eles acabam se casando E eles se casam De uma forma Tão Secundária Tão Sem Nenhum convidado E ao mesmo tempo Anos depois A Garota Maravilha Que é a dona A dona Troy Ela se casa Junto com Bem Numa enorme festa Onde todas As pessoas São convidadas Por que eles não? Por que eles são Desconhecidos? Eles são Deixados de lado E quando os novos Titãs são formados Eles não são Bem chamados Por que? Não sei Por que eles não são Importantes Aí a gente vai passando Aqui a gente tem O terceiro livro Entre 83 e 96 A gente vê a história Da Katana Que história sofrida Essa da Katana Que tem Quase uma princesa Num castelo No Japão Que aí A partir do momento Que ela se casa Com o seu marido Tem seus filhos O irmão desse marido Vai ser o grande vilão Que vai tornar A vida dela O inferno E vai dar O primeiro passo Para ela se transformar Na grande assassina Que vai ser a Katana Nessa fase Eu acho muito legal Que tem muito Da história dos Renegados Que é um grupo Bem B Do universo DC Que o Batman Lidera inicialmente Mas depois ele continua E que é um grupo Que eu conheço Das primeiras histórias Que eu li Que eu comecei A colecionar Com o Superman Era publicado Renegados Logo depois da morte Do Superman E tem algumas passagens Que fazem menção Que eu tenho Essa relação afetiva Bem A Katana Ela sofre Primeiro com machismo Depois ela sofre Por ser estrangeira Ela é japonesa Os Estados Unidos Sempre foi Durante várias épocas Os anos 80 Principalmente Foi muito xenófobo Contra orientais Especial Japoneses Porque Eles eram Os inimigos Da segunda guerra mundial Porque eles eram Eles estavam Na ascensão econômica E estavam superando A economia Dos Estados Unidos Bem Tudo isso impacta Tudo isso provoca Uma onda de ódio Contra os japoneses E a Katana Ela sofre com isso Ela é Ela é um dos alvos Dessa 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 xenofobia A xenofobia E o machismo O quarto capítulo A gente chega Aqui Com a Renée Montoya Entre 92 e 2007 Renée Montoya Policial De Gotham Já é Quase impossível Ser uma sobrevivente Dentro de Gotham City Sendo uma policial E ela também é homossexual Então ela sofre Com isso Com essa perseguição Pelo machismo E pela homofobia E tempos depois Ela acaba se transformando Numa heroína Numa heroína Que é Eu não diria secundária Mas é uma heroína Escondida Que é a questão Ela só pega o manto Do questão Vira a nova questão E é uma detetive Sem identidade Que perde completamente Identidade E fica completamente Esquecida E esse esquecimento Esse apagamento É um ponto chave Para esse capítulo Que é desenvolvido aqui E aí No último capítulo A gente tem O livro 5 Da Anissa Pierce De 81 a 2010 Filha A história da tormenta Filha do raio negro E eu conheço Muito mais da história dela Por causa do seriado Como eu disse no início do vídeo E aqui a gente tem Um desenvolvimento maior Dessa personagem Dessa personagem Que além de ser negra Ela é mulher Mas ela também é homossexual E ela sofre com o peso De ser filha de um grande herói Dentro da comunidade Dos super heróis Então são várias Vários Problemas Várias Várias coisas Que vão pesar Na vida dela Vão tornar a vida dela Super difícil E aí a gente passa Mais uma vez Voltando agora Para a análise geral A gente passa Capítulo a capítulo Página a página Sabendo um pouco mais Sobre a história Do universo DC Quem conhece já Quem acompanhou Lendo os quadrinhos Vai poder se aprofundar mais Porque ainda que seja Uma história Que a gente conheça É uma história Sobre uma perspectiva diferente Sobre a perspectiva De cada um desses personagens E a história muda A partir do momento Que, bem Cada pessoa Tem uma percepção Diferente da própria Da própria história Que está vivendo Da história Que está observando Não precisa ser consigo mesmo E essa percepção Ela é Imbuída Ela sofre Das influências Das referências Dos preconceitos Dos problemas Dos desafios Que a gente vive dia a dia E a gente vê A história do universo DC Sofrendo A história do universo DC Através do olhar De cada um desses personagens Bem, enfim A outra história do universo DC Dessa revista do Black Label Eu comprei Eu estava querendo muito comprar Comprei na última promoção Acho que no final de maio Da Black Friday Não é Black Friday Mas da Amazon E que eu consegui Acho que foi 40% de desconto Valeu muito a pena Eu fiquei até com o pé atrás Porque ainda é caro Eu não Acho que está mais de 100 reais O preço de capa Eu paguei 60 Quase 70 Mas era uma história Que eu queria muito Me surpreendi Por não ser um quadrinho Ser um livro E mesmo assim Ou na verdade Felizmente Eu acabei me surpreendendo Para muito bem Gostei muito Muito mesmo Da outra história Do universo DC E eu queria saber Se vocês leram Não leram Conhecem esses personagens Mais a fundo Acompanharam eles Mais ou menos Até porque aqui no Brasil A gente conhece muito pouco Sobre eles Muito foi pulado A história dos renegados Ela é tão pontual Ao longo da editora Abril Que quase inexiste Enfim Comentem Se vocês tiveram vontade De ler essa revista Ou não Se vocês leram ou não A gente conversa Nos comentários Mas enquanto isso Além dos comentários Também me procura No arroba para o Sugaude Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Lá no Instagram Tem o podcast Onde eu faço com o Rafael Do Multiverso 38 Sobre filmes, séries, quadrinhos A gente faz entrevistas Faz listas Várias recomendações São recomendações atemporais Vocês podem pegar a qualquer momento Então procure o Spotify Ou o Incurate E também o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal E a outra história do Universo DC Tem na Amazon também Então se vocês comprarem para lá Vão me ajudar bastante A trazer sempre coisas novas Enfim Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos